Eu quero deixar registrado na manhã desse dia, porque eu sou o vereador que venho pra cá com opinião e que eu tenho convicções, que eu defendo as minhas convicções. E eu aqui estou defendendo aquilo que eu acredito, que é a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num país que hoje caminha por um regime ditatorial, caminha-se por um regime comunista. Analisando o contexto social e político do nosso país, qualquer cidadão nesse país hoje que se posicionar e tiver a coragem de falar qualquer coisa que desagrade os senhores da República vai ser perseguido e vai responder criminalmente. A democracia do nosso país está fragilizada, quebrada. Vivemos num país que 84% da população brasileira se declara cristãos. E aí nós temos a Bíblia Sagrada como regra, como manual do cristianismo, da fé em Deus. E ali o pastor André Valadão, pregando no público da sua igreja, foi censurado e hoje está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Com isso, o pastor está respondendo hoje criminalmente. O Lula trabalha junto com a esquerda para censurar a mídia e para calar a boca da sociedade brasileira, dos cidadãos de bem. Ele foi numa reunião no Foro de São Paulo, ele deixou explicitamente quem ele é e o que ele pensa e qual é o propósito e o desejo dele. Que ele é comunista de carteirinha e tem orgulho de ser comunista. deixou claro que ele é contra a família, que ele é contra os costumes cristãos, que ele é contra todo o sentimento de patriotismo. Que ele irá trabalhar junto com as suas lideranças no Congresso para calar a voz de quem se levantar para discordar do seu governo com a PL da censura. E aqui eu estou dizendo isso hoje, porque eu não sei se amanhã ou depois teremos a oportunidade de usar esse púlpito aqui para dizer aquilo que se pensa. Como é que o Lula, na campanha política, dizia-se ser a favor da família. E agora, deixa muito claro para todos os brasileiros que a missão deles é trabalhar contra a família. É destruir o patriotismo, é destruir um país que tem princípios e tem costumes cristãos. Ele é hoje uma semente do mal para o nosso país. E eu não tenho dúvida de que Deus irá se levantar. Deus irá se levantar e irá cortar essa semente na terra. Porque ninguém que se levantou contra a palavra de Deus, ninguém que tentou destruir aquilo que Deus construiu, irá prosperar. Eu quero deixar o meu repúdio e dizer que o Brasil vai reagir. Que nós iremos mudar futuramente a página dessa história. Que o Lula irá prestar conta com Deus.